Gente, eu quero apresentar meu melhor amigo, que amigo, eu vou mostrar Gente, esse daqui é o Diego Oi gente, ele tem 6 anos de idade Ele estuda com você na escola? Não, não, ele só vai pra escola quando ele estiver com 7 anos Ele vai fazer, ele vai fazer 7 quando ele estiver com, quando, quando for no dia 30, 30 de outubro É verdade? Sim Oi, quem é esse daqui? É meu irmão, Ginger Ginger, eu vou mostrar minha irmã Oi gente, que isso? É o Diego, ele tem 6 anos Ele só vai pra escola quando ele estiver com 7 Ele ainda é muito criança Isso é igual eu Nossa, como seu amigo é legal Eu moro com a minha mãe, com o meu pai Eu moro com a minha mãe, com o meu pai e com a minha irmã mais velha Qual é a minha irmã mais velha? Ela se chama-se Nicole Ela tem quantos anos? Ela tem 15 anos de idade Não Ela tem uns 13 anos de idade Sério? Sim Nossa Eu vou apresentar ela aqui Nicole 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 O que que foi? Eu tava fazendo meu vlog Aqui está ela Conheça a turma do Tom Esse aqui é meu amiguinho Hank Ele tem 8 anos Aí, tudo bom? Oi 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 gente Eu tenho 13 anos e eu vou fazer cartose No dia No dia 3 de julho Nossa Você é muito velho do que ele Já vou indo Tchau Tchau Nossa Sua irmã é especialmente legal É verdade É verdade Eu já vou indo Tchau 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 Ele foi pra casa dele Ele mora longe ou perto? Ele mora Ele mora muito perto Um pouquinho perto Um pouquinho perto Você pode visitar ele Aqui eu vou dar esse papel E vai ser Eu vou te dar o número dele Aqui eu vou te dar o número dele Aqui eu vou dar o papel Aqui o papel Vou te dar o papel pra você Tá Eu vou arroar no meu bolso Pronto Nós desbloqueamos Finalmente A gente conseguiu Completar um novo Alvo de figurinhas Eu vou Legal Peraí O que o Hank Tá fazendo Com minha roupa Mas você não é menina Pra ficar usando rosa Você é menino Tá Então foi isso Espero que tenham gostado Já deixa seu like Se inscreva no canal E tchau